Olá, eu sou Josué Gonçalves, tudo bem com você? Liderança é a arte de crescer com as pessoas. Este é o terceiro e último vídeo que eu estou gravando sobre Leve a Sério o Princípio da Pausa. Se você não assistiu os dois vídeos anteriores, vou lhe dar uma dica. Volte lá, assista o primeiro, assista o segundo para que esse terceiro faça sentido para você. Eu estou muito feliz com o engajamento, com o número de líderes que estão me acompanhando com esse desejo incontrolável de se desenvolver, crescer, progredir, ir para um outro nível. Bom, hoje eu quero trabalhar esse assunto com você. Como reduzir o estresse? Como resolver esse problema de exaustão crônica e de depressão? Primeira instrução, se você quer reduzir o estresse, sair de uma depressão crônica e vencer a depressão. Procure um médico e submeta-se a um exame físico completo. Procure um médico e submeta-se a um exame físico completo. Há uns dois, três anos atrás, eu levei a minha esposa para uma consulta no hortomolecular. Como esse médico é nosso amigo, é pastor, ele disse, antes de atender a sua esposa, quero atender você. E aí então, ele começou a me perguntar e foi uma consulta muito interessante. No final da consulta, eu descobri que eu tinha alguns problemas que eu nunca imaginava. Um deles, pressão alta. Como aquela consulta foi benéfica para mim. Hoje, eu estou vivendo uma qualidade de vida muito melhor em todos os sentidos. Vá ao médico, faça um check-up geral. Isso vai te ajudar muito. Segunda instrução, inicie sua jornada rumo a um estilo de vida mais saudável. Por exemplo, alimentação. Preste mais atenção naquilo que você come. Outro dia, eu ouvi uma nutricionista dizer, quanto mais colorido for o seu prato, mais saudável ele é. Vá a uma nutricionista. Se alimente de forma correta. Outro ponto importante, prática de exercícios. Se você faz uma academia, se você tem o hábito de fazer caminhada, se você joga tênis, se você joga futebol um dia da semana, tudo isso contribui para um estilo de vida saudável. Agora, você precisa descansar bem e você precisa dormir bem. Às vezes, eu pergunto para pessoas que eu atendo. Quantas horas você dorme por noite? Há quatro horas e mesmo assim eu não durmo bem. Esta pode ser a causa da sua depressão. Esta pode ser a causa da sua exaustão crônica. Dormir é fundamental. É necessário. Estude um pouco sobre sono. Vá ao médico do sono. Faça um exame para você saber como vai o seu sono. Isto é fundamental para você ter um estilo de vida saudável. Terceira instrução importante. Leia livros ou faça um curso sobre como administrar o seu tempo de uma forma inteligente, sábia. Não seja escravo do relógio, nem do calendário e nem da sua agenda. O sucesso ou fracasso de uma pessoa está em como ela administra o seu tempo. Leia um bom livro sobre administração do tempo. Quarta instrução. Deixe de ser perfeccionista. Vou repetir. Deixe de ser perfeccionista. Espere pela excelência. Nunca pela perfeição. Qual é o problema de um líder perfeccionista? Ele não delega. Ou seja, ele acha que ninguém fará igual a ele. Por isso, ele não delega. Preste atenção. Espere por excelência e não por perfeição. Jesus sempre delegava. Liderança inteligente é aquela que o líder acredita no potencial dos seus liderados e delega. Quinta instrução que pode aliviar o estresse, tirar você da exaustão crônica e da depressão. Aprenda a lidar com seus diversos compromissos. Presta atenção. Aprenda a lidar com seus diversos compromissos. Repito. Delegue. Trabalhe com equipes. Planeje de forma mais eficaz. Use a informação e a tecnologia de forma mais inteligente. Sexta instrução. Aprenda a dizer não. Repetindo. Aprenda a dizer não. Isso tem a ver com limites. Escute líder. Você não pode ser tudo para todos. Escolha os projetos que levará até o fim. As tarefas que executará e as causas que defenderá. Sétima instrução. Faça intervalos que reponham sua energia. Vou repetir. Faça intervalos que reponham a sua energia. Oitava instrução. Encontre equilíbrio entre sua vida. Faça outras coisas além de trabalhar. É. Encontre equilíbrio em sua vida. Faça outras coisas além de trabalhar. Saia com a sua família. Saia com seus filhos. Saia com seus amigos. Participe de um churrasco. Escolha algum tipo de lazer saudável para que você faça outra coisa além do trabalho. A vida não é feita só de trabalho. Nona instrução. Libere o estresse acumulado. Décima instrução. Fique longe de relacionamentos destrutivos. Vou repetir. Fique longe de relacionamentos destrutivos. Tem algumas pessoas que não agregam absolutamente nada se você conviver com elas. Agora, gente, a pergunta que fica é... Como Deus tirou Elias da depressão? Como Deus tirou Elias daquele estado terrível? Primeiro, Deus permitiu que ele descansasse sem crise de consciência. Veja que coisa linda. A Bíblia diz, Elias olhou ao redor e ali, junto à cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, debeu e deitou-se de novo. Deus permite que Elias descanse sem peso de consciência. Digno é o trabalhador das suas férias, feriados, sábados. Lembre-se, a obra de Deus não é mais importante do que o obreiro. Até porque, sem o obreiro, a obra não avança. Segundo, como Deus tirou Elias da depressão? Deus o alimentou, nutrindo o seu corpo com uma comida especial. A Bíblia diz, Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida. Viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Oreb, o monte de Deus. Segundo, jejum em excesso, debilita, fragiliza e põe em risco a sua mente, o seu corpo físico. Terceiro, como Deus tirou Elias da depressão? O Senhor lhe devolveu o senso de valor próprio e levou Elias a se sentir importante outra vez. Olha o que a Bíblia diz, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco e chegando lá, um de Azael, rei sobre a Síria, deu, o Senhor deu a Elias uma tarefa relevante para ser feita, devolvendo-lhe o senso de valor próprio. Quarto, como Deus tirou Elias da depressão? Deus preparou para Elias um amigo. Olha o que a Bíblia diz, Eliseu, filho de Zafat, de Abel, meolá, um girás profeta no teu lugar. E aí ele vai, chama Eliseu, que anda com ele por alguns anos. Deus preparou uma companhia, um amigo para Elias. Quinto, como Deus tirou Elias da depressão? Deus deu a Elias uma boa nova, uma boa notícia. Olha o que a Bíblia diz, Deus disse, Deus disse, O princípio da pausa nos ensina que não fomos chamados para fazer tudo. Deus espera que façamos a nossa parte com excelência, sem permitir que o ativismo nos tire da presença dele. Lembre-se, podemos perder Deus de vista trabalhando para Deus. O líder eficaz nunca sacrifica o importante no altar do urgente. Uma vida sem pausa é uma vida sem música, estressada e angustiante. É assim que a alma adoece e o líder corre o risco de encerrar sua carreira antes do tempo. Lembre-se, a vida é uma viagem e uma viagem longa requer muitas paradas. Deus abençoe você e que esta mensagem provoque em você uma reflexão profunda para você ver como está o seu nível de combustível emocional, espiritual e como vai a sua saúde física. Que o Senhor te abençoe, te guarde e que a sua liderança faça toda a diferença aonde Deus te colocou. Se você gostou, clica aqui embaixo no gostei. Divulgue o meu canal aí para os seus liderados e os seus amigos. Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva. E que o Senhor te abençoe com toda sorte de bênção. Lembre-se, nenhum sucesso justifica o fracasso da família de um líder. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.